A equipe do Subúrbio Online está aqui no bairro do Rio Sena, na residência de Sandro, o famoso Sandrinho, onde rola nas redes sociais que executaram o rapaz. Gente, isso não passa de um boato, isso não passa de uma mentira. Estamos aqui com ele, Sandrinho, que vai falar com vocês agora. E tem a mãe dele que está aqui para desfazer toda a mentira que estão circulando aí na rede social. Pode falar do médico. É aquela coisa, né, que realmente aconteceu um fato aí no local e disse que a pessoa parecia com o Sandrinho, eu não vi. Mas disse que parecia todo com ele, mas na verdade não foi ele não. Graças a Deus que ele passou o dia todo feliz comigo e está aqui, Sandrinho está aqui. Graças a Deus. Sandrinho, quer falar com a galera? Gente, não fui eu, com certeza, eu estou aqui vivo, entrando no amor de Deus. Deus, que Deus não é bom e que não é eu. Isso aí é engano, isso aí é mentira, que o povo está inventando que não é. Nunca fui eu, eu moro aqui com minha mãe, sei que não é eu. Entendeu? Isso aí é mentira. Pelo que sabemos, Sandrinho é um cara muito querido e conhecido pelas pessoas aqui na região do subúrbio, não é não, Sandrinho? Então, desfazendo aí toda a mentira das redes sociais, Sandrinho está vivo e ele não tem nada a ver. Isso aí foi um fato que ocorreu lá no Pau da Lima. Realmente, quando nós olhamos na foto, parecia realmente com o Sandrinho. Mas não é Sandrinho. Graças a Deus. Para vocês aí que gostam do Sandrinho, da região do subúrbio, desfazendo todo mal, Sandrinho está vivo. E é um boato que está rolando nas redes sociais. Subúrbionline.com. Curta e compartilhe.